Essa retirada de óxido se faz com a esmerilhadeira, é muito mais prático do que com a lixa. Retirados os óxidos com a esmerilhadeira, fica muito mais fácil agora a usinagem, o rendimento da lixa também fica muito maior. Aí no caso ele está retirando o excesso de material para seguir o projeto que ele já tinha pré-estipulado. Aí ele está esculpindo a lima, o colarinho, a parte frontal dele é divisória do colarinho com a lâmina, fazendo uso de limas para deixar tudo bem simétrico. Ainda na área de colarinho, fazendo os ajustes de todas as facetas. A gente está fazendo o uso do Dremel para limpar imperfeições que tenham ficado no processo de lixa na máquina, na lixadeira, então aí você consegue ter um controle melhor das áreas pequenas, para depois estar dando acabamento com limas e lixas mais finas. Nessa etapa ele está conformando as linhas do gavião, que é um detalhe bastante típico na faca mediterrânea e na faca gaúcha, ele está corrigindo as linhas e o formato dessa área. E aí ele está fazendo o uso da serrinha de joalheiro para marcar a bombinha, o espaçamento e a profundidade dela. Bom, aí ele começou já a esculpir a bombinha dessa faca mediterrânea. Nessa etapa ele já está dando acabamento nas facetas, que são os limitadores ali entre lâmina e cabo, então está deixando já praticamente acabada elas na lixa. Aí está fazendo o uso da lima de zingrinar para fazer o grip finger na área do dorso. processo de normalizações antes da têmpera. Sempre a gente insiste em que sejam feitos pelo menos 3 ciclos decrescentes antes da têmpera. Assim. . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto